Aí, falando de Poitain, outro cara brasileiro que a gente tem aí para 2024. Porra, eu vejo uma galera pedindo, delirando no Poitain. Delirando no que eu digo é delírio de fã, não é que é impossível, não. Abra o outro. Não, eu tô legal, tô legal. Tá legal? Você é fraco? Não, eu tô... O ano virou, meu irmão, porque eu tô inchado é brincadeira. É mesmo? Porra! Pô, ele convidou pra gente fazer um churrasquinho na casa dele. E o arrependimento que ele sentiu depois. Porra, eu queria desmarcar com a gente. Eu tava desconvidando a gente. Dezembro é insuportável, meu irmão. Por quê? Quantidade de evento social. É foda. Você é obrigado a beber. E tudo tu come, né, brother? Aí chega janeiro, segunda-feira, porra, o cara chamando pra beber aqui e falar de novo. Já quero que janeiro acabe também. Tô tentando, porra, treinar boxe ali direitinho, perder peso. Sua vida só volta ao normal pós-carnaval, irmão. Foda, né? Né? Não tem jeito. Então pega mais uma aí pra gente. Vambora, vambora, vambora. Se entrega, vamos se entregar. Aqui. É foda. Falando do Poatan, eu vejo uma galera falando, porra, ele tem que subir pros pesados, ele vai subir pros pesados e blá, blá, blá. E aí... Ai, vai ser ligado, ser ligado. E aí eu penso o seguinte. Pô, cara, eu não comunico entrevistas, mas eu tenho meu senso crítico. E às vezes eu vejo que falta um pouco a galera entrar na discussão, porque... Eu vejo o cara falar, não, Poatan, a gente tá migrando pros pesados, ele tem condição? Claro que tem condição. O cara tem um cruzado que pega e mata. Tem um chute na perna que pega e machuca. Mas, mergulha na discussão, como seria pra um cara e quão vantajoso seria pra esse cara subir pros pesados agora. Na minha opinião, não é. Pode ser, se o UFC tiver numa emergência absurda e falar, Poatan, toma aqui um malote, irmão, é todo seu. Aí ele sobe e foda-se, se for nocauteado ou não, porque o cinturão dele no meio pesado tá garantido. Maravilha. Falando de planejamento de carreira, vocês acham que seria uma boa pra ele agora? Depende, né? O Poatan tem 37 anos já. É. Tipo, ele não tem... 10 anos pela frente. Ele não tem 3 anos de carreira. Você vê o Poatan dando até os 40, nem sei se ele quer. Não, entendeu? Não sei. Não acho que ele queira. Não quer, não. Então, é que ele quer dinheiro. É que o UFC vira e fala. Isso, toma um malote. Você vai ganhar um milhão pra enfrentar o Jamal Hill ou você vai ganhar... Dois milhões pra enfrentar. Pra enfrentar o John Jones. Ah, eu enfrentaria o Jamal Hill. Pelo mesmo preço? Se você ganhar no John Jones, você se aposenta uma lenda. Mas como isso? Hoje ele já dá história. E o PPV, o corpo do John Jones vende muito mais. Ah, ok. A bolsa vai ser uma coisa. No final, ele vai ganhar mais. Porque é isso aí. Hoje, um cara desse... Se tiveram mesmo, eu quero outra mais fácil. Exato. Pronto, é esse o ponto. Outra mais fácil. É esse o ponto. Porra, a demanda desse tamanho pra que um cara acorde e fale, pronto, vou enfrentar o Tom Aspinel. Caralho, é uma pedreira, irmão. Por mais que o Poatan seja um cara duro, peso pesado é foda. Aí você toma uma surra de um cara daquele, você já perdeu mais. O que era até 40 vira até 38. Já não vale enfrentando o Marlon Vera ou enfrentando o Merab. Dá o Marlon Vera aqui. É, é isso, cara. Entendeu? Vocês acham que hoje, dentro dessas condições que a gente falou aqui, é viável pra ele abrir mão do que ele tem na mão e subir? Cara, eu, honestamente, no lugar dele, eu não teria essa pressa, entendeu? Acho que nem ele tem, cara. Pois é. O Poatan... Não sei nem se ele quer subir. Não sei nem se ele quer subir, exatamente. A gente joga muito ali na internet e tal. A parada é mais fanfic do que o cara ter como meta, meu irmão. Eu perguntei pra ele, antes dele enfrentar o Pro Haska, se ele cogitava no futuro, porque ele é um cara muito grande. Sim. Aí ele falou que não, que ele é um cara que já tá subindo do médio, que ele é um cara grande, mas que meio pesado... Não, é muito consciente. Mas vamos ver no futuro, nunca se sabe e tal. Aí passou a luta, eu perguntei pro Glover, ele falou assim, cara, se o Poatan botar na cabeça que ele subir, ele vai mudar de eata e ele vai subir. E aí teve todo aquele burburinho, o Poatan lá, o cara é quatro, e o Poatan joga, cara, com a rede social. E manda bem, meteu lá o 30 mais 300 igual. Quer dizer, porra nenhuma, mas ele deixa o nego falando nessa porra. Uma semana de discussão até lá. Ali os especialistas, não, porque isso aqui o nego fez uma porra da astrologia os caralhos. É a apresentação do PowerPoint lá, no meio, Poatan, 30, 30, 30, 30. O cara vai falar, eu queria dizer porra nenhuma. Você fala, puta que pariu, bro. Não, ele é mestre, na internet ele é mestre. Você quer ter a possibilidade de cotar passagens aéreas e hotéis com melhores preços usando o endereço de IP de fora do seu país? Você quer navegar pela internet com seus dados totalmente criptografados, além de proteger seu computador de arquivos maliciosos e vírus? Você quer ter acesso a eventos esportivos não transmitidos no país, além de ter acesso a catálogos e streamings de fora do país? E se eu te disser que a NordVPN disponibilizou tudo isso para toda a audiência do ConnectCast por apenas R$ 7,62 por mês, ainda com 4 meses extras? É isso. A NordVPN vai disponibilizar para você por apenas R$ 7,62. Proteção contra ataques cibernéticos, criptografia dos seus dados, proteção anti-rastreamento, além do acesso a conteúdos que podem estar bloqueados no seu país. Assine a NordVPN através do link na descrição desse vídeo. Após isso, você paga uma quantia de apenas R$ 7,62 por mês. E se dentro dos primeiros 30 dias você não gostar do serviço, pode cancelar e ter todo o seu dinheiro de volta. Beleza? Abraço. E eu acho que sim, cara. O Poatan já é um fenômeno do mundo das lutas porque... Sem fazer nada agora. Já está hoje. Ele alcançou algo que pouquíssimos alcançaram e no tempo que ele alcançou, ninguém alcançou. Inédito. Acabou. Inédito. O Poatan, papo reto. Na entrevista que eu fiz com ele lá em São Bernardo do Campo, eu senti isso meio que no ar. Ele não falou nada em off, enfim. Mas eu senti que ele já está ligado quando ele quer parar, entendeu? Ele acabou de ganhar um segundo cinturão, de repente defende ou faz, finaliza a rivalidade com o Adesani. Acabou, bicho. Acabou. Não precisa. Ele já é um personagem absurdo. Já entra, na minha opinião, na discussão de maiores de todos os tempos do Brasil e no mundo das lutas. Esportes de combate no tempo que ele conseguiu, é sacanagem mesmo. Pensa no seguinte. Poatan, luta contra o Jamal Raul, vence. Mais um ex-campeão. Mais um ex-campeão. Aí... Já estava bom, porque aí já vingou o Glover duas vezes. Isso. Aí vem lá o Johnny Walker versus Ankalaev. Luta com o campeão desses dois, vence. Encerra o contrato, faz uma luta de boxe num nível absurdo. Meu irmão, acabou. Ah, não vai rolar, né? Por que uma luta de boxe? Você acha que ele vai conseguir encerrar o contrato com a UFC? Não vai conseguir, pô. Como não vai conseguir? Não vai, pô. Só não renovar, pô. O parto que foi do caso do Iganu... Ele tem que esperar um ano, eu acho, né? É, porque... Se você conseguir chegar no final. Então, o decurso de prazo, você consegue... É. Mas até... Digamos que ele ia ter assinado um contato de oito lutas aí. Caralho, você acha que foi isso? O cara dessa idade? Acho que não, pô. É, o UFC faz isso, pô. O UFC oferece esses contatos assim, mano. Mas eu senti lá que ele... Digamos que ele tenha mais quatro lutas no contrato. Tem pouco tempo. Digamos que ele tenha quatro lutas. O joinha é um macaco velho, pô, caralho. Com certeza. Digamos que ele tenha quatro lutas no contrato. Certo. Vai fazer o Jamal Hill, o... O vencedor de Ancalaev e o Walker. Vai ter mais duas que vai ter que fazer ainda. Aí vai fazer mais uma. Só vai faltar uma. O UFC, se não renovar, tentar forçar para renovar, vai forçar para renovar. Vai enrolar durante anos. Quando conseguir chegar no final do contrato, já são anos aí. Tu não acha que ele tem pouca luta? Porque às vezes vira notícia quando o cara renova. Também acho. Ele nunca virou notícia por renovar. Exatamente. Com certeza ele renovou para disputar o cinturão, cara. Para disputar o cinturão? Eu acho que é compulsório, né? Quando você disputa o cinturão. Ele renova, porque muda valor, muda tudo. Se você ganhar, tem lá as cláusulas de campeão. É muita coisa envolvida. Pay per view. Tudo muda. Não é vida fácil, né? Geralmente renova antes de disputar o cinturão. E aí já mete uma porrada de luta aí, né? O que o Botão vai fazer se parar? Pô, uma luta de boxe seria animal, hein, cara? Acho difícil. Não, não. Fora do esporte, tá ligado? Porque, por exemplo, o Charles está construindo o império e quando ele parar, ele está arrumado ali. Eu estou falando isso porque tem lutador sem a luta. Se a gente tiver o Volkanovski aí, pegou a bomba do Makachev em cima da hora porque admitiu... Que não sabe o que fazer da vida. Tem uma dificuldade. O cara precisa estar ali. Isso é um problema que diversos lutadores enfrentam. Não deprime o caramba. Diversos lutadores enfrentam. Toro em ferro, que são bichos. Chega. O Globo é da aula. Está pegando a aula lá. Eu não acho que o Poatan tem esse perfil. Eu já perguntei para ele uma vez se ele tem interesse no futuro de... Ele pensava em dar aula e tal. Não é uma coisa que ele pensa assim. Ele não... Também já perguntei isso para ele. Ele não parece ter algo já definido, entendeu? Realmente. Ele vai chegar um momento que... Quem tem diado acaba voltando. Vai ter que entender o que o cara... É, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, o meu palpite é esse, cara. A gente... Vamos aproveitar Alex Poatan enquanto ainda está aqui. Porque eu acho que não dura muito tempo, não. Não é muito tempo, não, né? Não precisa, entendeu? E a idade também, né, cara? A idade é rodagem. Ele é muito novo no MMA, mas ele tem muita luz de kickboxing nas costas. É coisa para cacete que ele já fez. Sim. Nocaut. O meu irmão é muito doido, tá ligado? Para para pensar. Ele pode encerrar. Ele começou na MMA, se não estou enganado, foi em 2020? Não. No UFC. No UFC, 2020. Que seja. Porra. Ele em quatro anos, ele pode... Quantas lutas? Sete lutas? Sete lutas? Campeão duplo. Sete lutas. Ele pode ter só quatro anos no UFC e estar indo de maior de todos os tempos. Fala. Quatro anos. O Tom Aspen não sacaneou o Miotic, né? Falou que... GTA San Andreas. Desde a última luta do Miotic, o Poatan este triunfo no UFC ganhou dois cinturões. Ele não lutou ainda. Última vez que Miotic foi campeão, GTA 2 San Andreas tinha sido lançado. Porra, como esse cara pode voltar e lutar com o campeão? Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada. Beleza? Abraço. Abraço.